Fala pessoal, estamos no meio da eleição municipal aqui em São Paulo e eu estou aqui abençoado... Bem no meio dela, no meio assim. Se tem um lugar que a gente tá, é no meio da eleição. Não, na reta final. Pode falar, por favor. Tá. E nós estamos aqui com um parlamentar, um deputado, abençoando o candidato a vereador, todo o barrigo. Ô meu candidato! Eita, esse é bom, viu? Eu vi esse menino, carguei no colo. Exatamente. E nós vamos aqui comentar as propostas dos outros candidatos a prefeito. Eu não sou candidato a prefeito, mas a gente vai analisar aqui os impropérios que os adversários do Mamãe Falei e o Arthur Duval estão propagando, prometendo pra você. E aí nós temos a nossa voz de todos os vídeos que eu faço, que é o Merreiro, e ele vai falar ali do fundo, você não vai ver a cara feia dele, mas vai ouvir as propostas. Vamos lá, Merreiro, a primeira proposta. É um react, tá? Então a gente não sabe o que vai falar aqui. Guilherme Boulos promete construir 70 unidades básicas de saúde na capital, que funcionarão à noite e também aos finais de semana. Interessante essa proposta do bolo. Muito boa essa proposta aí, né? Só faltou o dinheiro. É interessante porque a gente tem unidades básicas de saúde em São Paulo que são subutilizadas na cidade, que inclusive não tem o atendimento em todo esse período. Não seria melhor ele reformar, ampliar elas e aumentar o horário de atendimento? Não, é muito mais legal inaugurar várias outras novas, muito mais divertido, né? Exato, comprar terreno. É, exatamente. Comprar cimento. Ou não comprar o terreno, né? Ele desapropria, invade o terreno, constrói uma unidade básica de saúde. Enfim, o Boulos é campeão de fazer projetos porque ele não sabe o que fazer. Só que assim, se ele fosse o 1.070 UBS, ele quer ser o maluf da... E assim, o mais legal é o seguinte, por que não faz uma parceria com a iniciativa privada e cria um corujão? Que a iniciativa privada só quer lucro, né? Segunda, Celso Russomano, criação e implementação do Código de Defesa de Posturas do Consumidor Municipal, criação da Secretaria Especial de Defesa do Consumidor e criação do PROCON Municipal. Cara, Código de Defesa da Postura do Consumidor? Como é que é? Criação e implementação do Código de Defesa de Posturas do Consumidor Municipal. Ah, é bom, é que você não precisar fazer quiropraxia, né? Aquelas coisas pra você ficar com a coluna retas. Não, é que o consumidor tem que ter a postura de achar cabo alconista. Postura, é, tá certo. Ele tem que chegar lá ereto e falar, me dá uma caixa de foto. Eu quero pagar só pela banana porque eu não vou comer a casca. Cara, é assim, é... Cara, é bizarro isso. E assim, ó... Eu sou zesteira, não vou pagar pelo peso aqui, não sei. Cara, esse é bizarro. Porque você já tem o Código de Defesa do Consumidor, você não precisa de um municipal. Você vai regular o que a gente tem um municipal? Não, e mais, ele não pode implementar nada de direito do consumidor. E aí ele quer criar um organismo, qual que é o organismo aí? Ele quer criar a Secretaria Especial de Defesa do Consumidor. Outra secretaria, mais um secretário, mais adjunto, mais diretor, mais custo. Mais o PROCON Municipal. Mais o PROCON Municipal, sendo que é uma lei federal, já existe o PROCON e ele já funciona em São Paulo. Ou seja, ele quer criar um grande espantalho pra ele botar um monte de gente lá e vender isso pra você, como se fosse algo bom. Muito bom, gostei. Essa aqui do Gilmar Tato, pessoalmente minha favorita. Ele pretende promover a justiça tributária, aumentando os impostos para os mais ricos, além de criar uma moeda própria para a capital paulista para pagar benefícios sociais. Orra, aí sim, hein? Gilmar Tato, ANCAP, amanhã. Ele vai criar o TatoCoin. Aí sim, velho, eu gostei, hein? Eu quero investir no TatoCoin. E assim... Muito bom, cara. Porra, fazer um banco central municipal. Exatamente, com mais cargos, com mais alguém. E ele quer criar o quê? O começo? Promover a justiça tributária, aumentando impostos para os mais ricos. Legal. Que tipo de imposto ele vai aumentar para os mais ricos aqui em São Paulo? PTU. PTU. É, basicamente, ele tem PTU e ISS. Porque ele não tem competência para mais ricos, ele quer dar prefeito. Mas ele vai criar um banco. É, é o Banco Central do Tato com o TatoCoin. Mas eu gostei do TatoCoin, é uma boa ideia. Eu gostaria. Pena que ela é juridicamente impossível, né? Eu gostaria de criar uma moeda nova. Cara, ele devia ser processado por esse elionato eleitoral. Porque é um bando de mentira impossível, juridicamente impraticável. Ah, mas o importante é que é legal. Ah, mas se você perguntar para ele no debate, ele vai falar o quê? Ele vai falar da... Ele vai falar que acabou com a bolacha de sempre. E vamos para a próxima. Orlando Silva pretende criar frentes de trabalho, entre elas a contratação emergencial de trabalhadores especializados para atuar nos equipamentos públicos municipais. Ele quer contratar profissionais da cultura, grafiteiros e artistas de rua para combater o desemprego em São Paulo. Muito bom, um grande programa público de... É tipo a Grafitobras, cara. É tipo... É assim, eu vou criar uma demanda gigantesca no município, uma contratação do edital gigante para grafitar... Ah, e vão grafitar o quê? A todas as paridades públicas. Vão grafitar o centro de São Paulo, está tudo pichado. E combater o desemprego. Muito bom, cara. É um grande projeto. É bom para ele dar perspectivas também para o trabalhador que hoje não sabe grafitar, aprender a grafitar. Ele é contratado pela prefeitura, grafita depois que ele sai e continua atuando nessa atividade que tem alta demanda na sociedade. Exatamente, é muito importante isso. E o índice de desemprego do grafiteiro é muito grande também. Você que é dona de casa, você que eventualmente trabalha de balconista, você que trabalhava de engenheiro e perdeu o emprego, você não é importante. É o grafiteiro que está afundando o índice de desemprego em São Paulo e o Orlando Silva tem a solução para isso. O problema é saber de onde vai sair o dinheiro, porque o orçamento de São Paulo está em déficit. Eu iria além, eu faria o Grafitec, o Pronatec dos grafiteiros para a qualificação profissional para que você aumentasse a especialização e assim agregasse valor à mão de obra. E aí, quando o Orlando Silva for candidato a presidente da república num debate presidencial, ele fala que criou o Grafitec. Muito bom, eu gosto. Boa, Orlando. A Joyce Hasselman, ela aponta que existem 34 pontes e viadutos ao longo dos 46 quilômetros das marginais. E a ideia dela é dobrar, no mínimo dobrar, o número de pontes na cidade de São Paulo. Paulo Maluf mandou salvações. Eu retiro o que eu disse sobre, era o Tato que ia fazer o Betis? Era o Tato, não, era o Boulos. O Boulos que ia fazer o Betis? Não, realmente quem quer é a Joyce que fez, Joyce que fez, Joyce que faz. Imagina a Joyce Hasselman, então, criando assim, e o Jassana II foi a Hasselman que fez, e a Tietê foi a Hasselman que fez. Enfim, ridículo. Tão ridículo quanto ela usando o fundo eleitoral, dizendo que é para candidaturas femininas, mas o que mais levou o dinheiro foi o Abouane Filho, 2 milhões de reais. Candidatura feminina. Enfim. Marina Elou, a ideia dela para combater a Cracolândia é ampliar os investimentos em assistência social no centro de São Paulo. Eu imaginaria isso. É, foi basicamente o que o PT fez, né, e que inflacionou o crack. O crack, na sexta-feira, que era pago o programa de braços abertos, saía de 5 para 15 conto, né? É isso que é quando você simplesmente joga dinheiro lá. É, mas ela vai criar um mecanismo, talvez, para distribuir seringas e cachimbos para usuários, igual a Craco Resist faz. Agora, eu imagino ela com aquele sorriso feliz dela, de que, ô, Batura Globo, olha, eu vou ampliar o equipamento social na Cracolândia para os usuários ficarem ali muito amparados enquanto se drogam. Muito bom. Claro, precisa ter um certo nível de conforto, né, quando você usa crack, mão em cômodo, você fica lá usando o crack sentado na sarjeta. Por último, o famoso Levi Fidelix, que, como sempre, quer criar a Boulevard do Aerotrem, canalização dos rios Tietê e Pinheiros, com quadras e áreas verdes. Boulevard do Aerotrem, ele usa essa expressão... Ele vai canalizar os rios, aí ele vai fazer um jardim suspeço com o aerotrem passando. Caralho, muito bom, velho. É tipo, é literalmente aquele meme, tipo, São Paulo com o Levi Fidelix na prefeitura, aí, tipo, os carros voando, assim... É um aerotrem passando um boulevard com os seus canalizados. De manhã as pessoas felizes no Rio Tietê, assim, por cima. Cara, assim, ele é muito futurista. Daqui a 200 anos, alguém cria isso e vai falar, não, foi o Levi Fidelix. É verdade, realmente, mano, fazer um boulevard passando um aerotrem com os pinheiros e o Tietê canalizados, é realmente um negócio. Cara, assim, eu queria saber, realmente, por que o Levi concorre, cara? Ele é um meme pronto. Ele sempre é um meme. Mas qual que é a função dele enquanto candidato? Ah, se eu fosse ele, eu também ficava, tipo, saindo só das ruas. Só pra fazer. Aí, tipo... A hora que ele chega em casa e fala, eu fui lá num debate eleitoral, velho. Mota a hora. Cara, e assim, tipo, ele vai ampliando, tipo, edições do aerotrem, tipo, versões. Agora é o boulevard. Na próxima, na próxima, tipo... O melhor é que ele se preocupou em colocar no programa de governo dele que vai ter um boulevard. Que, tipo, ele parou em algum momento, ou ele, ou algum assessor parou pra escrever que vai ter um boulevard. Esse é o dinheiro do fundão bem gasto. É isso que eu pago imposto. Enfim. Arthur Duval promete acabar com o rodízio para carros em São Paulo. Nossa, é adequado. É um grande absurdo isso. Por que é um absurdo? Porque eu não moro aqui mesmo. Cara, eu... O rodízio de carros, que ele foi criado pra diminuir poluição. Todo mundo que usa carro tem o carro de rodízio, resumindo. E o carro de rodízio é bem pior, né? Exatamente. O cara tem um carro zero e, sei lá, um carro 98 lá. A gasolina, a diesel. Enfim, não funciona. Tem que acabar. Enfim, acho que acabou, inclusive, o vídeo. Valeu, gente. Ó, 51051. Faltou uma semana pra eleição. Um abraço e vamos processar tudo. Obrigado, Kim. Se você não votar no Rubinho, isso vai ser processado. Eu já me decidi, o meu voto é do Rubinho. 51051. Enquanto você cantava, ele processou mais um. Em seguida, eu já me acrobat. E aí, eu já me acrobat. eu já me acrobat. eu já me acrobat. E aí,